E aí E aí Batata Obrigada Deixa eu ajudar vocês Não botei Você gosta? Dá almoço, ele é ciúmeiro, hein? Não, mas não precisa de ciúme Eu só tô ajudando, só tô sendo gentil Mas dessa forma? É, o que mais que eu posso fazer? Se retirar Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar ele também Eu vou pegar Só mais uma na boquinha, eu vou pegar Você quer também? Ele gostou, você gostou, né? Ah, você não gostou? Não, ela se aumenta, de verdade Ah, só porque ela se aumenta? O que que tem? Só mais uma na boquinha Vamos lá pegar a coca Mas pra que estresse? Sente aí Sente aí, eu vou comer Eu só quis ajudar, ele parece que tá com tanta fome Você tá com uma cara de faminto Por isso que eu quis ajudar Tá na boquinha Calma moça, ela é sempre estressada assim? Meu Deus do céu Nossa, que estresse Você quer Pra que esse estresse? Você deu uma batata na boca dele? Não, eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar Se vira aí com esse estresse dela que eu vou trabalhar Pera aqui Nossa, gente, pra que isso? Só uma batata na boca, você já ficou assim Olha só o que que tem demais aqui Não precisa Abra a boquinha Abra a boquinha Não precisa Você é muito estressada Ó, vou deixar vocês aí Se vira aí que eu tenho que trabalhar Vem Vem A gente tava passando ali na frente A gente tinha uma comissão da batata Ah, sim É, pra duas pessoas, 15 reais, né? Isso mesmo Tá Já vou fazer o seu pedido aqui E vai querer beber alguma coisa Tem um sorriso de laranja? Tem? Pode ser Então tá bom Com a vontade, já volto Pritas Vocês Tá uma delícia, hein? Obrigada Como eu sou muito gentil Tá até na boquinha É Que delícia que tá É preciso fazer isso? Gostou? É que eu sou carinhosa Não, é que tem mulher Eu sou gentil Não, muito obrigada Até te ajudo Você vai comentar aí Eu achando ele Calma Eu sou mais uma batata Pega o suco de laranja Ela é sempre brava assim? Mais ou menos É Vamos embora Mas pra que isso? Fica aqui, tá tão bom Não, muito obrigada Não quero mais Olha aí o seu pedido Come Gente, mas pra que esse estresse? Vem comer pra você ficar calma Isso é fome, hein? É fome isso daí